Assim, como eu tinha falado, o professor Marcos também deixou bem claro, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, aqui é um grupo de leitura, né? A gente pode, por exemplo, eu estou fazendo a minha pesquisa no Regueu da religião, então assim, a enciclopédia, claro que eu tive que fazer a leitura dele, mas não é a obra que eu me debruço com mais intensidade. Se tiver alguém aí que trate no seu dia a dia do que é a enciclopédia, que já faz essa leitura mais desbravada, de forma mais corrente, fica à vontade para se apresentar e dizer assim, não é assim que eu entendo, não tem problema, que é grupo de leitura, discussão. Bem, é só mais para situar vocês como é que eu tento inserir na minha pesquisa a enciclopédia das ciências filosóficas. Eu estou fazendo o doutorado de filosofia na Federal de São Carlos, o meu tema de pesquisa especificamente é a relação entre eticidade e religião na obra do Hegel. Aí eu faço uma leitura um pouco mais detida nas lições sobre a filosofia da religião e também até que ponto essa leitura das lições podem elucidar certas passagens da filosofia do direito do Hegel. E aí no fim, mais ou menos da metade para o fim da minha pesquisa, eu vi a necessidade de ler a enciclopédia das ciências filosóficas, justamente pelo fato de que existe um conceito que o Hegel trabalha lá na enciclopédia, na lição de 1827, são quatro lições. Eu acho que o Guilherme já pesquisou isso, 1821, 1824, 1827 e 1831. Os comentadores americanos, eles tendem a escolher a lição de 1827 como as lições mais completas, as lições onde o Hegel meio que traçou um panorama de todos os temas que ele tinha visitado nas lições anteriores, porque existem temas que ele aborda numa lição e deixa passar batido na outra, mas de 1827 ele meio que faz um apanhado de tudo que ele tinha escrito até então. E aí nas lições de 1827 existe um ponto lá, uma sessão chamada A Religião Revelada. E nessa Religião Revelada o Hegel vai tratar sobre a questão da comunidade espiritual, e aí ele utiliza praticamente a doutrina do conceito para poder explicar em que sentido essa comunidade se dá, que não seria a palavra melhor, uma reunião, uma unificação, mais ou menos um resultado entre o contato do infinito com o contato do finito. O infinito sendo Deus, o finito sendo os indivíduos, esse circuito se fecha na comunidade, e aí o Hegel trata da ideia absoluta ali, e ele está meio que usando praticamente todo o vocabulário da doutrina do conceito para poder explicar o que é que ele entende com a comunidade. E aí, por conta disso, eu tive que ir para a filosofia, para a enciclopédia das ciências filosóficas. Como o professor Marcos tinha dito, desde a semana passada a gente está lendo a partir do parágrafo 19. Isso quer dizer que a gente está no conceito preliminar. E aí eu acho que seria interessante só situar a gente dentro da estrutura da enciclopédia, certo? Bem, para começo de conversa, eu acho que aqui vai ser muito escolar, né? O Hegel publicou a primeira versão da enciclopédia das ciências filosóficas em 1817, seguida de mais duas outras edições, 1827 e 1830. As versões de 1817 e 1827 têm muitas variações. Existem parágrafos que praticamente desaparecem ou são assimilados com outros parágrafos na edição final de 1830. Se Hegel estivesse vivo ainda, depois de 1830, pudesse ser que ele ainda continuaria alterando a estrutura dos parágrafos da enciclopédia. Essa proposta de enciclopédia vem desde a época em que ele era professor de adolescentes. Ele tinha três classes, adolescentes de 12 a 14, 15 a 18 e 18 a 20. E ele tinha feito, ele precisava também dar aulas de lógica num ginásio. E nesse ginásio ele fez uma apostila. E essa apostila é o que a gente entende hoje como a propedeutica da enciclopédia. Quando ele foi para Heidelberg, ele também precisou dar a aula sobre lógica. E aí ele fez uma apostila, que é o que a gente entende hoje como a enciclopédia das ciências filosóficas. Dentro dessa enciclopédia existe um resumo do que é a lógica. Dependendo do comentador, ele pode chamar de a pequena lógica, ou então a lógica enciclopédica, ou a lógica da enciclopédia. Nós, no grupo de leitura da Universidade do Vale do Acaraú, estamos lendo o conceito preliminar, que é uma sessão que antecede o debate, o debate não, a exposição das doutrinas. A doutrina do ser, a doutrina da essência e a doutrina do conceito. O Hegel está meio que preparando o terreno para falar sobre essas três doutrinas, né? Ou então uma doutrina com três momentos, digamos assim. E aí a gente está no conceito preliminar. Deixa eu passar aqui uma apresentação para vocês, que eu acho que fica mais fácil de ver. Deixa eu ver aqui. Como eu tinha dito, né? A gente está falando da enciclopédia, da versão de 1830, não é a de 27 nem a de 17, certo? É a de 1830 que seria a versão impressa final, que não teve mais alterações posteriormente. E especificamente estamos no começo, no conceito preliminar. O conceito preliminar, ele vai explicar o porquê de existir lógica, qual a relação entre lógica e metafísica, porquê a lógica teria uma importância dentro das ciências filosóficas. Todos os parágrafos anteriores, pelo menos do primeiro até o 18, estão explicando mais ou menos isso. Eu não queria antecipar essas questões, porque na leitura, no decorrer da leitura que a gente vai fazer hoje, esses temas vão via tona. Então a gente vai discutir de qualquer maneira eles. Mas eu queria que fosse um pouco mais ressaltado que no conceito preliminar, o Hegel trata de três lados da lógica, certo? E aí o que seria lógica? A lógica, a gente nem pode dizer que seja um processo, não é só isso. É muito difícil tentar definir conceitos no Hegel, porque a depender da obra, o conceito, ele muda de feição. E o Hegel também não era muito de definir as coisas, porque eu acho que ele tinha um compromisso com a própria proposta filosófica dele, de que uma vez que ele definisse algo, ele iria fixar esse algo, e aí ele ia engessar esse algo. E uma vez que as coisas no mundo sempre estão em um trabalho de auto-revelação, de auto-desvelamento, ele procurava não fazer esse tipo de definição. Mas, assim, o que seria a lógica? A lógica está aparecendo na enciclopédia justamente num debate que o Hegel vai tratar sobre a descoberta da verdade. E essa verdade, o Hegel diz que é o objeto tanto da religião quanto da filosofia. Nos primeiros parágrafos da enciclopédia ele vai dizer que a verdade é Deus. Mas, assim, a verdade não é só Deus. Ela é Deus, mas ela também é outras coisas. A lógica, ela vai tentar evidenciar, ela seria uma... Não uma ferramenta, mas uma ciência que seria utilizada para revelar essa verdade. No conceito preliminar, a gente tem três lados, ou momentos, que são chamados de lógicos. O primeiro momento seria o abstrato, aí eu coloquei em três colunas. O primeiro momento seria o abstrato, ou o momento do entendimento. O segundo momento seria o dialético. E o terceiro momento seria o especulativo, ou o positivamente racional. É muito importante a gente ter uma ideia do que são esses lados, ou momentos lógicos, porque é mais ou menos como se fosse um fundamento, o que o Hegel está propondo. Existe um lado abstrato, que é o lado do entendimento. E aí o que é entendimento para o Hegel? A gente está vendo aqui que o Hegel está tentando fazer um debate com o Kant. E o Kant tinha uma noção muito específica do que era o entendimento. O entendimento seria aquela capacidade do intelecto humano em conseguir não informações, dados. É, mais ou menos isso. Na falta de vocabulário, eu posso dizer que seriam dados ou informações do mundo, e a partir desses dados aprendidos pelo intelecto humano, a razão, as ciências humanas, elas poderiam ser processadas. Essa faculdade de absorver informações do mundo e transformá-las em conhecimento seria o entendimento. Já para o Hegel, não é o entendimento isso que ele compreendia. A compreensão que ele tinha, Hegel, de entendimento, era de que havia uma capacidade cognitiva humana que, numa tentativa de compreender o mundo, absorvia certas informações dele, mas o entendimento, ele é uma capacidade de processamento de informações um pouco incompleto, porque o entendimento para poder tentar compreender o mundo, ele fixava, ele fixava aquilo que ele absorvia. Aí quer dizer, o entendimento, ele engessava o que era o mundo, e não permitia que o mundo tivesse o seu movimento intrínseco de auto-revelação, e aí esse entendimento, ele precisaria ter um complemento. Esse complemento, para o Hegel, seria a razão. A razão, sim, é que era a capacidade humana de compreensão total do mundo, e, diferentemente do entendimento kantiano, que só pegava, só conseguia captar aquilo que o mundo manifestava e não o conceito do mundo mesmo, a razão, para o Hegel, já consegue fazer o que o entendimento kantiano não fazia. Mas o Hegel não joga o entendimento fora, ele diz que o entendimento é necessário para que a razão seja atingida. Só que o intelecto humano não pode simplesmente chegar no entendimento e ficar lá, tem que prosseguir. O entendimento é o que dá conta, por exemplo, do que a gente vê no mundo, esses dados, essas informações, o Hegel vai chamar de determinações. É nesse momento em que a gente vê o abstrato, que é o que o Hegel está dizendo, esse lado lógico é o lado da abstração, ele é o lado também do universal, mas o universal, ele também é uma, ele tem problemas, o fato de, quando o Hegel diz que a coisa é universal, não quer dizer que ela está completa, na verdade, ela está esvaziada de informações, mas é um primeiro momento em que essas informações chegam ao intelecto humano, o abstrato. Nesse sentido, ele está ligado ao entendimento e ele também está conectado ao princípio de identidade, é aquele momento em que nós vemos uma coisa no mundo e dizemos que essa coisa, ela existe no mundo, a partir de características muito iniciais, né, inclusive muito empobrecidas, mas o conhecimento humano, ele tem que partir de algum lugar e ele parte daí. É interessante lembrar que esses lados lógicos dos quais o Hegel está falando, eles têm sempre um correlato religioso, né, era uma coisa que eu estava comentando com o professor Marcos, disse assim, olha, a leitura da enciclopédia, ela obrigatoriamente, pelo menos no meu caso, né, na minha pesquisa, teria que ser uma leitura religiosa. Aí o professor Marcos diz assim, mas não existe leitura que não seja religiosa em Hegel, né, e pode até existir, mas isso aí já vai para o marxismo. Muito boa observação, professor Marcos. Mas assim, quanto à questão dos lados lógicos que o Hegel apresenta no conceito preliminar, sempre tem um correlato religioso. No lado abstrato, que é o lado do entendimento, é o lado onde o momento em que o intelecto humano, quando ele apreende certas informações, informações muito simples e muito esvaziadas, né, de conceito no mundo, ele tem a ver com a bondade divina. Isso aí não é decorrência do que eu estou, de uma leitura minha, não. Isso aí o Hegel já diz, não, o lado abstrato, ele tem a ver com a bondade divina. Porque, dentro de uma leitura teológica, o que nós vemos no mundo, como o mundo se manifesta, na verdade, é uma manifestação daquilo que Deus tem de bom para nos oferecer. É isso que Hegel diz. Uma vez que nós temos noção de que existem determinações no mundo, essas determinações, elas sempre estão relacionadas à manifestação da bondade divina. Já o lado dialético, ele vai lidar com a verdade das coisas. Essa verdade sempre é um momento de oposição que as coisas têm dentro de si mesmas ou, então, em relação a outras coisas. Lembrando que a verdade, ela é um objetivo da lógica. A lógica, ela tenta evidenciar a verdade no mundo. Para o Hegel, eu repito, nos primeiros parágrafos, essa verdade era Deus, mas não só. Ela também é outras coisas. Nesse lado dialético, as oposições que são intrínsecas às coisas no mundo, elas precisam ser superadas. E aí tem aquela expressão, aquele termo muito conhecido no Hegel, que é o da supra-assunção. Essa superação das negações, que são intrínsecas às coisas, e que elas precisam realmente ser superadas para elas poderem se revelar e sempre estar em progresso no mundo, elas sempre acontecem numa dimensão, na dimensão do finito. Elas nunca acontecem do infinito para o finito. É sempre do finito para um próximo finito, cuja etapa vai ser concluída num terceiro finito. E aí, assim, o objetivo final seria o infinito. Dentro desse lado dialético, o Hegel vê a manifestação da potência divina, aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode ser em todo o seu fulgor. É, de certa forma, o lado dialético, ele vislumbra uma possibilidade de a coisa nunca terminar de se desenvolver. Já o terceiro lado, que é o lado especulativo, o lado racional, ou positivamente racional, também lida com as oposições. Ele, de certa forma, está tratando de uma... Não é bem uma confirmação. É mais ou menos uma... Ah, é uma palavra... É um termo difícil. Hegel tem isso, né? É difícil a gente encontrar palavras para tentar explicar certos conceitos dele. É quando a coisa resolve. Esse lado especulativo é onde o movimento meio que encontra a sua expressão máxima e aí ele não precisa mais fazer revoluções sobre si mesmo, mudando drasticamente. Ele meio que encontra um repouso em si próprio. A coisa encontra um repouso em si próprio. Esse lado especulativo, ele vai ter a ver, dentro de uma dimensão religiosa, com a mística. É onde Deus se manifesta enquanto Deus mesmo. E aí eu acredito que os lados a gente tenha falado melhor, mais ou menos, né? E aí eu quero perguntar, primeiro, se tem alguém com alguma dúvida ou alguma coisa para considerar nessa primeira parte, né? Que é o relato dos lados lógicos existentes no conceito preliminar da enciclopédia. Boa tarde. Boa tarde. Oi, aqui é Luciano. Eu falo aqui do Recife. Oi, Luciano, tudo bom? Tudo bem. Eu entrei há pouco, peguei a apresentação já acontecendo. Sem problema. E aí eu comprei essa edição de Loyola, enciclopédia das ciências filosóficas, em Compendium, né? O volume 1. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre essa tradução. É a tradução do Padre José Machado, é colaboração do Padre José Machado, mas é do Paulo Menezes a tradução. E aí eu queria saber se é uma boa tradução, o que é que vocês pensam dessa tradução? Tá bom, Luciano. Ah, falando disso, gente, eu acabei de colocar o link do PDF da enciclopédia que o professor Marcos disponibilizou. Tá aqui na caixa do chat, certo? Pra vocês baixarem, se vocês quiserem. Luciano, a tradução da Loyola é a única que tem, né? Em português, feita pelo professor Paulo Menezes. É a dela que a gente se serve, né? Aí você vai dizer, eu nem posso dar um parâmetro dizendo assim, ah, é a melhor tradução, porque eu não tenho como comparar com outras, né? A gente tem as espanholas, né? Que tem aí na internet, tem uma... E aí eu vou falar de tradução do alemão, né? A do inglês, que é do Di Giovanni, que também é muito boa, porque ele também faz um estudo prévio sobre a enciclopédia, que é bom pra gente, assim, não ficar meio perdido quando a gente vai fazer a leitura. Porque eu acho que dentro das traduções, as melhores são aquelas que têm estudos introdutórios, né? Bem, dentro das limitações em português, ela é uma boa tradução, a do professor Paulo Menezes. Agora, existem os conflitos em relações a termos, né? Por exemplo, eu tenho um professor que ele disse que tinha um professor da Unicamp que não concordava com certos termos que o Paulo Menezes vinha traduzir. Diga, pode dizer. Não, isso em relação à enciclopédia, né? Porque eu acho que a lógica é pela voz, né? Isso, a lógica foi pela voz e foi resultado de um trabalho conjunto de tradução. Ela não está nas mãos de um só tradutor, foi uma equipe de professores. Mas, inclusive, ela levou praticamente o quê? Do quatro a seis anos para eles poderem traduzir os três volumes, né? Da Ciência da Lógica. É também a tradução que a gente tem em português. Aí, se você disser, ah, não seria a melhor tradução. Bem, se fosse da Ciência da Lógica, né? A partir de um conhecimento que a gente não tem, assim, de muitos idiomas, a espanhola, feita pelo professor Félix Duque, seria a mais adequada, né? Mas a tradução da Vozes também é boa, da Ciência da Lógica. Inclusive, é a que a gente usa nos grupos de estudo, por exemplo. Ok, obrigado. Nada, Luciano. Gente, agora vamos para... Ah, a gente falou do conceito preliminar e agora a gente vai falar da lógica, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Rodrigo, desculpe interromper. Oi, Guilherme. Pode ser. Mas, sobre essa questão da tradução, como você bem falou, né? É a que a gente utiliza. Mas tem também uma outra edição em português. Só que é uma edição portuguesa, de Portugal, da edição de 70. Da edição de 70, cujo... É verdade, Guilherme, verdade. Que, inclusive, o nome é em epítome, né? Enciclopédia das Ciências Filosóficas é em epítome. Verdade, viu, Luciano? Tem a versão em português de Portugal. Inclusive, tem um texto... Oi, Guilherme. Só que a nossa é mais completa porque tem a tradução dos adendos também. As edições 70 não têm os adendos para os livros. São só os capos e comentários. A edição 70 é da portuguesa, é? É. Ah, por isso que são tão caros os livros dela. É. Realmente, eu comprei um livro do Levinas e até estrenhei também o português. É. Agora, eu entendi por quê. A tradução é do Carlos Morujão, é Carlos Morão. É uma coisa assim o nome do tradutor do português, né? Mas... Ele tem um estudo introdutório, verdade, o Guilherme. Que é do La Barrière. É um texto de mais ou menos 25 páginas. A versão em português que tem das edições 70. Arthur Morão. Arthur Morão. E aí, o texto é muito bom. Assim, da enciclopédia. Mas, como eu disse, livro bom é livro que tem estudo introdutório, né? E ali é só um texto de apresentação. Ah, a versão melhor ainda da enciclopédia das ciências filosóficas é a francesa, né? Em termos de tradução do alemão, feita pelo Bernard Bourjois. Antes dela, tinha uma outra versão francesa, né? Do La Barrière e do Yaksic. Era uma tradução feita a quatro mãos. Também com muitas notas. Mas, também está no francês. Hoje, ela está vendendo, usado na estante virtual, a preços estratosféricos. Está tudo caro, inclusive, livros aqui, né? No momento. Deixa eu entrar agora no que é a enciclopédia na sua estrutura maior. Não, não só não consigo preliminar, tio. Ô, Rodrigo. Oi. Aqui é o Zuelir. Eu sou de Minas Gerais. Tudo bem? Eu estou com uma dúvida a respeito dessa trilogia que você colocou. Talvez você vá esclarecendo durante a sua exposição. Mas eu queria... Me surgiu uma dúvida sobre em que sentido, né? A mística como negação dessa negação operada pela potência. Em que sentido ela é a determinação máxima dentro desse jogo que você colocou? Em que sentido ela se apresenta como uma maior determinação, a mística, né? E eu queria saber também como que se dá essa mediação operada pela potência. Você está entendendo? Talvez você vá esclarecendo. Porque realmente eu não consegui fazer o link direto, talvez por falta de estudo ou falta de aprofundamento. Se você puder esclarecer. Ou por falta de preparo de quem está apresentando também. De nada. Que isso. Zueni, ótima pergunta. Essa evidência que tem teológica dentro de uma explicação que o Hegel faz a respeito dos lados lógicos no conceito preliminar da enciclopédia, ele não é difícil de ver. É o que eu estou dizendo. Na leitura, você consegue fazer essa identificação. O que a gente está vendo aqui é que uma vez que ele está querendo preparar um terreno para poder falar sobre o que é o ser, o que é a essência e o que é conceito, ele vai estar trabalhando definições, não é definições, ele vai estar trabalhando informações no âmbito da determinação. Essas determinações, elas é quem fazem todo o movimento do que é o conceito preliminar. Tanto no seu sentido de identidade, de diferença e de contradição. Tudo aí está se operando no âmbito da determinação, que são essas informações que temos prévias, ainda não trabalhadas pelo conceito do mundo, que vem instantaneamente aos sentidos humanos. dentro da mística, e aí eu não queria que fosse confundido com a... Porque também quando eu falo mística, e eu falei assim meio solto, dá a entender que a gente está falando assim, da mística, das manifestações do divino dentro dos sentidos humanos, como a gente vê em Edith Stein ou em Teresa d'Ávila. Não é nesse sentido. O que nós temos aqui é, quando o Hegel está falando místico, ele está falando que Deus, ele já está, de certa forma, completo, dentro desse movimento de determinações que começou, na sua bondade, dentro da abstração e da sua potência, dentro da dialética, ele está meio que resolvido, enquanto místico, no sentido místico, no sentido dele ser Deus enquanto Deus. E aí, a gente não precisa de nenhuma oposição, ou não precisa de nenhuma demonstração da bondade ou da potência de Deus, para saber que Deus é Deus. Ele está como se ele estivesse inteiro. Dentro do campo da determinação, Deus está inteiro. É por isso que o Hegel vai dizer assim, que a coisa se dá no místico, certo? Não sei se rolou. Assim, no decorrer da leitura, que a gente não vai chegar nessa leitura do místico hoje, porque isso aí está lá na frente, a gente consegue ver como esse movimento se dá no texto, certo? Ah, deixa eu botar aqui. Beleza. Bem, a lógica, ela se dá em três desdobramentos. Na doutrina do ser, na doutrina da essência e na doutrina do conceito. O que é que o ser vai tratar? Ele vai tratar do ser e daquilo que não é o ser, que é o outro. Essa relação entre ser e outro, ela vai ser chamada pelo Hegel, em algum momento, de nada. Essa relação entre o ser e aquilo que ele não é, que é nada, e que ele pode vir a tornar-se, é o que a gente chama de devir ou vir a ser, dependendo da tradução. Esse ser relacionando-se com o outro, sendo negado por esse outro, ou sendo confirmado por esse outro, na doutrina do ser, ele vai ser chamado de algo, que no alemão é o etwas. Esse algo, ele também pode ser chamado de ser aí, que é a dimensão temporal e espacial do ser. O ser, ele tem que estar em algum lugar, em algum momento histórico. Esse, essa precisão do ser no espaço e no tempo, é o que faz com que a gente possa chamar esse ser de algo. Ou o ser aí. É tanto que o Hegel vai falar, na divisão da doutrina do ser, ele vai falar do ser, do ser aí e do ser para si, que é o ser que, mesmo especificado, especificado temporalmente e espacialmente, ele se nega e ele se confirma enquanto o ser. Enquanto o ser é o ser para si. Dentro da doutrina do ser, seria importante a gente falar da medida, mas assim, não vai, eu coloquei aí a medida, na verdade, eu nem sei por que eu coloquei a medida aí, porque nem é uma coisa que a gente vai abordar. Mas, já que eu coloquei o nome medida aí, a medida, ela é uma relação entre quantidades, né? E aí a gente vai falar assim, por que é a quantidade? A quantidade é uma qualidade que é atribuída ao ser, uma qualidade de escala. E aí essa medida, ela sempre está comparando um ser com o outro. De certa forma, essa medida, ela vai ser uma relação, né? E aí isso caberia na doutrina do ser. Mas, olha, esqueçam, só para eu poder justificar por que eu botei medida nesse card aqui do PowerPoint. O segundo ponto que nós iremos tratar na lógica seria a doutrina da essência. Tudo que acontece no ser, ele vai acontecer na essência e vai acontecer no conceito. Só que eles vão mudar de nomenclatura, o nome das ações, dos processos vão ser outros. Mas, sempre vai ter um ser e um outro no ser, na essência. E vai ser um jogo de negação junto ao outro. O interessante é que existem certos termos que têm prevalência, dependendo da doutrina. Por exemplo, na doutrina do ser, o que domina seria o algo. Como é que nós entendemos esse algo? Como é que o ser se localiza no espaço e no tempo? Como ele se relaciona com o outro? Como ele se trabalha, né? Definito a infinito. Mas, na essência, o que nós iremos ver com maior destaque é o termo absoluto. É praticamente a mesma coisa que está acontecendo na doutrina do ser. Existe um ser trabalhando com o outro num processo de negação. Esse processo de negação não pode parar, porque essa é a condição necessária para que o ser precise se desenvolver no mundo. Mas, esse jogo de negação, ele vai se dar, na essência, no absoluto. É aí onde vai ser trabalhada a identidade e a diferença do ser. Dentro da doutrina da essência, será trabalhado, e aí, olha, um termo que eu achava que precisaria ser colocado e eu não coloquei. A existência, certo? A existência, junto com o absoluto, são termos tópicos de grande importância na doutrina da essência. Já a doutrina do conceito, é onde nós iremos ver esse movimento que já foi descrito de uma forma muito específica na doutrina do ser e na doutrina da essência, a partir da perspectiva da verdade e da liberdade. E aí, nós temos que lembrar que a verdade é um ponto que está sempre sendo reiterado no texto da enciclopédia. Hegel está usando, se valendo da lógica, para evidenciar a verdade nas coisas do mundo. E aí, ele coloca um outro elemento, que eu não gostaria que vocês gravassem o fato de eu estar dizendo que é elemento, mas um outro termo chamado liberdade. E aí, a liberdade, ela aparece com mais ênfase no conceito. E aí, o que é liberdade? A liberdade tem lá no parágrafo 158. Ela é a verdade da necessidade. É uma autonomia que a coisa tem para poder negar ou descartar aquilo que não a confirma. E isso pode ser chamado também, isso pode ser uma outra definição, um outro complemento para se explicar o que seja liberdade. Tudo aquilo que a coisa tem, que pode negá-la ou então que não a confirma, ela tem essa capacidade de descartar essa qualidade dentro de si mesma, que não a completa. Isso é a liberdade. Dentro do conceito, vão aparecer três termos que vão ser extremamente importantes para o que a gente entende por lógica. Geralmente, quando a gente entende por lógica, a gente lembra desses termos, porque são termos que são trabalhados em lógicas que não são lógicas hegelianas. que são o elemento particular, o elemento universal e o elemento singular. A depender da tradução, esses elementos, esses termos, o certo é dizer que chamar eles de termos. Eles terão outros nomes. Por exemplo, universal sempre vai ser universal. O particular também, normalmente nas traduções, é particular. Só que o singular, ele pode ser singular ou ele pode ser individual. A gente vai utilizar o termo singular e singularidade, porque foi o termo convencionado pelo Paulo Menezes na tradução que a gente tem para o português do Brasil. O movimento que esses termos descrevem dentro da doutrina do conceito, universal, particular e singular, eles vão aparecer nos silogismos e nos juízos. E aí, os juízos e os silogismos são muitos. E aí, é onde a parte que a enciclopédia começa a ficar mais complicada, sabe? Porque existem juízos, não obrigatoriamente eles obedecem àquela divisão triádica do Hegel, né? Porque ele vai... Ah, e tudo no Hegel é três? Não, nem tudo no Hegel é três. Os juízos, por exemplo, são quatro. E aí, tem os juízos. O qualitativo, que ele é... Todos esses juízos e todos esses silogismos, eles têm a ver com algum termo, algum conceito, alguma observação, algum tópico, tanto da doutrina do ser quanto da doutrina da essência. Por exemplo, o juízo qualitativo, ele é chamado de juízo do ser aí. É quando não existe verdade no sujeito. O que a gente... E aí, o que a gente vai fazer? O que é um juízo, né? Geralmente, o juízo é uma sentença, onde existe um sujeito, uma cópula e um predicado. É mais ou menos análise sintática, né? Assim, de forma muito grosseira. Lembra análise sintática. No juízo qualitativo ou no juízo do ser aí, o que a gente precisa? A gente precisa enfatizar a determinação, né? Aquilo que o sujeito tem de determinado. Mas aí, não existe verdade nesse juízo, porque não existe uma relação completa entre realidade e conceito. Por quê? Uma vez que eu preciso especificar o ser aí, eu preciso determinar esse ser aí. E uma vez que eu determino o ser aí, eu deixo de fora muitas outras qualidades que tem, que esse ser aí tem, mas elas não estão sendo nomeadas. Uma vez que essas qualidades não cabem no juízo, no juízo qualitativo, esse juízo não pode ser considerado verdadeiro, porque ele está deixando coisas de fora do predicado. Eu estou escolhendo um predicado e tirando outros predicados potenciais desse juízo de fora da cena. Já o juízo da reflexão, o predicado se relaciona de forma muito específica com o sujeito. Ainda não é o juízo mais completo, mas é um juízo um pouco mais harmonizado, porque é meio como se a gente rebaixasse o sujeito a uma dimensão para que ele coubesse no predicado. É mais ou menos isso que o juízo da reflexão estaria fazendo. O juízo da necessidade, aí ele já se desdobra em outros três juízos, que é o categórico, hipotético, disjuntivo. Eu nem vou explorar isso com vocês aqui, porque eu acho que a coisa está tão lá na frente que termina meio que atrapalhando a gente no propósito que a gente quer, que é ler os primeiros parágrafos da enciclopédia. Mas pelo menos você já sabe que o juízo da necessidade, ele se desdobra em outros três juízos, que são o categórico, hipotético e disjuntivo. E o juízo do conceito, que é o juízo que tem mais a ver com a doutrina do conceito. É onde a totalidade determinada do conceito ocorre. Existe um sujeito, certo? E esse sujeito, ele tende a ser um sujeito universal. Se ele tende a ser um sujeito universal, os predicados que estão relacionados a esse sujeito também tendem ao universal. O juízo do conceito, ele se divide em dois. O acertórico e o apodítico. O apodítico, ele contém uma singularidade do sujeito. E aí, é esse juízo, o juízo onde haveria mais harmonia entre o que fosse sujeito e o que fosse predicado. Porque esse predicado, ele contém uma singularidade do sujeito. Essa singularidade, ela não pode ser deixada de fora ou deixada de lado. E, de certa forma, ela dá conta de tudo aquilo que o sujeito é. Já os silogismos, é onde tem as operações, como você pode dizer, que lembram operações matemáticas, né? Relacionadas àqueles termos que eu disse. O singular, o universal e o particular. O silogismo é uma operação que põe o juízo na realidade. Quer dizer, o silogismo, ele está trabalhando dentro dele um juízo. Lembrando que o Hegel fala na enciclopédia que o juízo, ele é racional e tudo o que existe é racional. Logo, tudo o que existe é um silogismo. É muito importante a gente prestar, atentar para esse detalhe, porque, assim, segundo o Hegel, todas as coisas no mundo, elas podem ser explicadas por silogismos. O próprio silogismo, ele define, ele seria uma definição do absoluto. Também está lá no parágrafo... Ai, gente, eu vou ficar devendo para vocês. Ele fala assim, o silogismo é a definição do absoluto. Os silogismos, eles são três. O primeiro silogismo é o silogismo qualitativo. E aí, esse silogismo, ele tem a ver com as determinações do ser e da essência. No primeiro momento, o que a gente precisa? A gente precisa coletar informações a respeito das coisas no mundo. E aí, essas informações, elas não têm muito critério de apreensão dos sentidos. Numa perspectiva do silogismo, isso é transposto na seguinte situação. No silogismo, ele existe em três posições. Sempre tem o primeiro termo, o termo médio e o termo final. O termo médio, ele pode ser ocupado no silogismo qualitativo por qualquer um dos termos. Pode ser particularidade, pode ser singularidade, pode ser universalidade. Já no silogismo da reflexão, somente o singular pode ser o termo médio. E, obrigatoriamente, o termo final ou o resultado da iteração silogística tem que ser universal. Mas o Hegel chama atenção para isso. Uma vez que, obrigatoriamente, o termo médio no silogismo da reflexão é singular e o termo final é universal, ele não condiz com a totalidade das coisas. Porque, se nós tivermos que considerar a totalidade de todas as possibilidades silogísticas, os termos médios e os termos finais podem ser qualquer um, e não obrigatoriamente o singular e o universal. Já o silogismo da necessidade, obrigatoriamente, o termo médio é universal. E aí, existe uma possibilidade de o silogismo da necessidade, ele dar a iteração silogística final, cujo termo final ou seria singular. Porque, assim, dentro do movimento, do conceito, a coisa tem que terminar como singularidade, certo? Independente de como ela começa, ou como particularidade ou como universalidade. Mas ela teria que terminar como singular, porque é como se fosse a finalização do movimento da coisa. ela termina como singular. E aí, no singular, existe, intrínseco a ele, uma dimensão universal. Bem, eu acho que a gente termina aqui a exposição da enciclopédia, na parte da lógica específica, de forma muito geral, por aqui. E aí, a gente ia começar a leitura a partir do parágrafo 21, que a gente teria parado na semana passada. Mas, antes de começar a leitura, se vocês tiverem alguma observação, alguma ideia, ou então, alguma crítica, dizendo que não entendeu, ou que não concordou, ou que a leitura que se faz da enciclopédia é outra, fiquem à vontade para falar, tá bom? Então, eu sou leitor de Hegel, em recente, eu fiz um curso, ano passado, com o professor Tomás Menck, que é um dos tradutores da ciência da lógica. E aí foi quando eu comecei a ler Hegel. Na semana passada, que nós começamos com o professor Marcos, a leitura da... Eu não sei se foi por causa desse curso que eu fiz, e aí já tem alguns conhecimentos prévios, me pareceu mais acessível, digamos assim. Agora, eu não sei se você tem essa impressão também, me parece que a enciclopédia, ela é mais acessível do que a ciência da lógica. porque eu tive uma experiência de estresa muito grande com a leitura da ciência da lógica. Já a enciclopédia me pareceu mais acessível, assim, não complexa com a talógica. Não sei se você concorda. A enciclopédia, ela é boa porque ela é sistemática. Diferente da lógica, porque o propósito do Hegel na lógica não é explicar de forma muito escolar conceitos. Inclusive, existe um propósito educacional na enciclopédia, é uma pochila de uma disciplina que estava dando com três filosofias, filosofia da natureza, filosofia do espírito, filosofia da ideia. Dentro da filosofia da ideia que a gente nos é apresentada a lógica. Mas, inclusive, por conta desse caráter didático da enciclopédia, eu entendo que quem quiser se aventurar em Hegel, obrigatoriamente teria que ler a enciclopédia. No sentido de que isso vai ajudar a esclarecer certas concepções que o Hegel vai estar trabalhando em outras obras. não é no sentido de pedantismo, entendeu? Diz assim, ah, você estuda Hegel e nunca leu a enciclopédia? Não, é ler a enciclopédia porque vai ajudar, sabe? Agora, também, eu não quero dizer que o fato de a enciclopédia ser um pouco mais compreensível, que isso também afaste a gente a ter o interesse de ler a ciência da lógica, porque a ciência da lógica também tem momentos que são muito elucidativos, né? Por exemplo, o prefácio, é, o prefácio dele explica de forma muito mais esclarecedora o que o Hegel está entendendo como metafísica na ciência da lógica do que, por exemplo, eu não vejo essa discussão ser muito mais produtiva na enciclopédia. Na enciclopédia, ele nem se preocupa com isso, esclarecer o que é metafísica para ele, o que é que não é e por que a lógica. Lá na ciência da lógica, ele está explicando isso. Fala sobre o Kant, o que é que ele entendia sobre a proposta do Kant, como ele se contrapõe ao Kant, que é algo que, por exemplo, a gente vê muito nas disciplinas, ah, é porque o Hegel se contrapôs ao Kant. Ah, ele se contrapôs em que sentido? Lá na ciência da lógica explica, enquanto outras obras não explicam. Por exemplo, querer receber, ter respostas, ter esclarecimentos a respeito do sistema de Hegel, lendo a fenomenologia do espírito, não é, não é um, eu não sugiro, não indico. Mas a enciclopédia, ela é melhor, mais fácil de conseguir conectar, né, conceitos e passagens, né, eu direto tentando evitar a palavra definição, porque não é algo que o Hegel estivesse querendo. Mas, enfim, se bem que ele define, né, às vezes ele faz essa cópula, né, porque a verdade é isso, aí diz assim, ah, então a verdade é, mas aí, em outra passagem, ele vai dizer que a verdade é outra coisa, e aí não dá para definir, né, mas ele faz essas, esses recursos. É isso, Luciano, se ninguém tiver outra questão, eu vou, de nada, a gente vai para a leitura, aí eu vou ter que disponibilizar aqui na tela para vocês, porque a Carita disse que não deu para fazer o download, né, deixa eu ver aqui, de novo, se eu consigo pegar aqui, é porque está, o acesso está restringido, o documento, daí tem que pedir o acesso, mas tem que compartilhar o link com todos, assim, Ah, é porque eu estou pegando do meu drive, né, aí, quem pedir, eu entrego aqui, droga, deixa eu ver aqui, na hora de compartilhar, embaixo fica assim, tipo, compartilhar com todos, aí dá para pegar o link. Ah, tá, beleza, pronto, fiz aqui. Eu acho que agora vai rolar. Ah, o Marcos está dizendo que enviou para o e-mail, né, junto com o convite hoje, mas se der para, se não der para pegar no e-mail, se tentar clicar aqui no link, eu acho que vai dar certo agora. Beleza. Então, eu vou disponibilizar o texto agora, certo, na tela? A gente estava na página, era o parágrafo 21, acho que é a página 75, vou olhar aqui. está aparecendo aí, né, acho que não está. Bem, parágrafo 21, começando a leitura, enquanto o pensar é tomado como ativo em relação a objetos, a reflexão sobre algo, o universal, enquanto é um produto dessa atividade, contém o valor da coisa, o essencial, o interior, e o verdadeiro. E aí, o Hegel, ele faz uma, chama a atenção, né, sobre a reflexão, o termo reflexão sobre algo. E aí, o que é reflexão? Reflexão, dentro do vocabulário de Hegel, é a tentativa de aprender alguma coisa observando essa coisa. O objeto, geralmente, quando se fala em reflexão em Hegel, subentende-se que existe um sujeito que está refletindo sobre algo. Ou ele está refletindo sobre algum objeto, ou ele está refletindo sobre si mesmo. Mas a reflexão sempre é um trabalho de pensamento, de visualização e tentativa de compreensão de algo que está sendo visto. É isso que o Hegel está falando sobre reflexão. Claro que reflexão, dentro do, de como esse termo era utilizado na literatura alemã do século XIX, ela vai ter outras acepções. Mas aí, para facilitar um pouco, a compreensão de como é que é o texto do Hegel, acho que a gente pode ficar nisso. E esse universal, eu tinha, acho que tinha falado alguma coisa anteriormente, que para o Hegel, o universal, ele não é o mais importante, porque quando ele fala universal, é como se fosse uma etapa inicial das coisas no mundo. Existe algo que reflete, aí eu vou dizer, vou usar a palavra reflexão, é algo que tem nela, é intrínseco a ela, algo que é geral, geral, certo? Mas esse geral implica também em uma indeterminação. Logo, o universal, no Hegel, ele também tem atrelado a si o conceito de abstração. Não é à toa que dentro do silogismo, muitos silogismos começam com o universal, que é uma forma abstrata, esvaziada de conteúdo, ela precisa ser particularizada e, finalmente, singularizada. O universal, enquanto, é um produto dessa atividade, e aí a reflexão, ela é um ato, ela é uma atividade, ela contém o valor da coisa, o essencial, o interior, o verdadeiro. coisa, em Hegel, também existem duas acepções. É porque no português não dá para a gente traduzir, do jeito que está no alemão, mas no alemão existem duas palavras para essa coisa. Existe a coisa, enquanto questão, e aqui o Hegel está falando sobre a coisa, enquanto questão, tópico, assunto, tema, é mais ou menos como a gente fala no direito, o direito das coisas, a gente não está falando de coisas-objetos, a gente está falando de coisas-situações, e aqui o valor da coisa é a coisa-questão, situação. O Hegel também vai falar... Oi, 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 oi. Seria, então, o objeto de estudo, essa coisa? Objeto de estudo, isso, isso. Tema, o tópico, isso, objeto de estudo. Deixa eu voltar aqui. E aí, mas o Hegel também tem outra palavra, para coisa-objeto, que é o... o ding, que é coisa... coisa material. E aí, o professor Marcos disse que a gente não deveria ler os adentos, mas ele... mas assim, as observações, os comentários, a gente pode ler. foi lembrado, no parágrafo 5, a antiga crença de que o verdadeiro nos objetos, nas estruturas, nos princípios constitutivos, nos acontecimentos, o interior, o essencial, a coisa que importa, a questão que importa, o objeto de estudo que importa, não se encontra imediatamente na consciência. não é já o que se oferece à primeira vista e à primeira ideia, mas deve-se refletir antes para aceder à verdadeira... aceder é ter acesso à verdadeira estrutura constitutiva do objeto. E isso se consegue por meio da reflexão. Quer dizer, reflexão é um ato, é uma atividade a partir do qual nós temos acesso a uma estrutura que é a estrutura do objeto. Bem, eu acho que é até interessante falar isso aqui agora. Quando você diz a estrutura constitutiva do objeto, por que o Hegel não utilizou, por exemplo, a palavra conceito? Porque quando a gente fala conceito, o conceito é o próprio objeto. mas aqui para o Hegel não seria interessante ele dizer que fosse conceito porque a gente ainda não tem todas as mediações explicadas para poder dizer que essa estrutura constitutiva do objeto seja conceito agora. Não é à toa que na sequência das doutrinas o Hegel vai falar a doutrina do conceito só depois dele falar do ser e da essência. Então, por exemplo, dependendo do local onde a gente está lendo isso aqui, a reflexão de um objeto e aí a partir dessa tarefa do pensar nós temos acesso a essa estrutura constitutiva do objeto se nós pudéssemos ler isso lá na doutrina do conceito essa estrutura constitutiva do objeto poderia ser substituída por uma simples palavra chamada conceito só que para o Hegel ainda não estaríamos autorizados a dizer que a estrutura constitutiva do objeto é conceito não agora certo? Alguma pergunta? Então, eu posso dizer que nessa fase essa estrutura constitutiva do objeto é a determinidade do conceito? opa, pera deixa eu voltar aqui a tela inteira certo? Existem duas questões aí um é o conceito e outro é a determinidade o conceito ele é algo muito mais amplo do que a determinidade ou a determinação porque a determinidade ela é uma qualidade intrínseca ao objeto a partir daquilo que ele pode ser manifesto a partir de como ele é manifesto no mundo e aí a determinidade é uma qualidade intrínseca ao objeto que faz com que ele apresente para a gente qualidades características certo? o conceito ele não está relacionado diretamente com a determinação do objeto ele está relacionado com a estrutura constitutiva dele porque o objeto ele pode ter uma estrutura constitutiva e não obrigatoriamente está sendo determinado naquele momento certo? a determinação e a determinidade que é uma qualidade intrínseca ao objeto de ter características no mundo não obrigatoriamente tem a ver com o conceito o conceito é algo muito mais amplo e muito mais estrutural do que a determinação e a determinidade certo? deixa eu voltar para lá vamos lá como a gente não pode ler os adentos então a gente vai logo para o parágrafo 22 mediante a reflexão que é aquela atividade de um sujeito em relação a um objeto e esse objeto pode ser o próprio sujeito mesmo se vendo a si mesmo mas não é o caso aqui mediante a reflexão algo se alterou na medida como o conteúdo é inicialmente sensação intuição e representação por conseguinte é somente por intermédio de uma alteração que a verdadeira natureza do objeto chega à consciência e aí temos aqui algumas palavras que a gente precisa explicar melhor o que é o conteúdo o conteúdo é a forma de um objeto em si mesmo acabou não tem muito o que falar essa forma ela pode ser uma consistência essencial uma consistência concreta da essência de alguma coisa de algum objeto e o conteúdo é a forma essa consistência na sob alguma forma o Hegel está usando aqui três palavras que a forma como é a partir da reflexão essa coisa se alterou o conteúdo dela se alterou como sensação intuição e representação o que que é sensação sensação é aquilo que está sendo captado pelos sentidos as informações que nós adquirimos a partir dos sentidos a intuição e a representação elas são levemente parecidas a questão é que a intuição ela é uma atividade também do intelecto mas ela preenche ela tenta explicar alguma coisa ela tenta dar certas características a alguma coisa que ela inicialmente não tem essa coisa é como se eu preenchesse um objeto de alguma coisa para eu poder tentar entender ele melhor isso se dá na forma da intuição essa intuição na doutrina do ser ela vai se dar a partir de uma atividade que é o ser se negando em relação a outro e se transformando em algo certo a intuição ela é ativada ela se torna uma atividade na doutrina do ser justamente isso nessa relação entre o ser e o outro que termina dando em algo a representação você pode dizer de forma muito grosseira também que a representação é a a forma que uma coisa é dada a partir de uma imagem certo é isso pode ser representação é interessante assim lembrar que no quesito da religião existe uma ala que trata da filosofia da religião do Hegel como a religião sempre no nível da representação quer dizer que existem conteúdos né e o que que é o conteúdo né é algo é como se fosse uma totalidade de um objeto que se põe que se põe para fora de si né a a a esse conteúdo da religião ele se daria por modo de representação você nunca tem você tem conceitos transformados em imagens né você tem assim o poder do mundo né e aí o poder do mundo ele está sendo representado por uma imagem que imagem é essa deus ou então a outra divindade e aí claro essa ala né esse grupo de pesquisadores eles encontram problema eles encontram problemas com outros pesquisadores que entendem que a filosofia da religião não está no âmbito da representação porque dentro de uma chave de interpretação do texto do Hegel dizer que a filosofia da religião é simplesmente imagens né ou em sua grande parte ela só trabalha com imagens né que representam né que substituem conceitos mais complexos isso é reduzir demais a filosofia da religião no Hegel aí é só atitude de curiosidade é ah e aqui na segunda parte da frase ele diz é somente por intermédio de uma alteração do conteúdo que a reflexão fez né e aí é interessante a gente lembrar que o trabalho de reflexão ele muda o objeto observado né isso aí está muito aquela história do é da teoria da incerteza né da física que a partir do momento que existe um observador que olha para o objeto ele muda até o o movimento que o objeto estava descrevendo né observar é alterar o objeto mas assim a reflexão ela muda ela opera uma mudança no objeto né no objeto contemplado e por intermédio dessa alteração que a verdadeira natureza do objeto chega à consciência e aí o que é consciência né vai depender muito do que a gente depende da fonte né do comentador que pode dizer pra gente o que é consciência na fenomenologia do espírito que é a ciência da experiência da consciência né o subtítulo que ele recebeu em uma das publicações o Hegel não define o que é consciência não ele vai falando que a consciência é isso que a consciência é aquilo tá mas o que é consciência o Koyev né o Alexander Koyev que é um dos grandes comentadores do Hegel no século XX que introduziu o estudo do Hegel na França na Segunda Guerra vai dizer que quando a gente lê consciência no Hegel na fenomenologia do espírito ele tá falando ali do ser humano né consciência igual a ser humano mas isso aí é uma interpretação do Koyev você pode dizer também que a consciência seja uma atividade mental em que a própria mente ela ela toma a si mesma como objeto né de contemplação e ela começa a criar uma ela começa a criar uma um processo de autocompreensão a partir dessa auto-observação essa autocompreensão ela se dá em dois níveis nível interno a consciência e a nível externo imundo como passar desse nível de autocompreensão que há que essa essa consciência tá fazendo de si mesma ela se transforma em consciência de si mas isso aí é o que eu tô dizendo a depender de como o comentador trabalha esse conceito ele vai ter uma uma um desdobramento muito diferente lembrando o Hegel ele não define muito bem o que que é consciência na 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 fenomenologia do espírito eu acho interessante adotar a a explicação do Koyev porque é uma explicação simples né e de certa forma ela 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 tem mais erros do que acertos porque de qualquer maneira quando se fala de consciência só se pode falar da consciência humana tudo bem isso aí vai entrar em outra questão que hoje está sendo muito discutida também pelo Koyev de que não existiria só uma consciência humana né o próprio Koyev ele ele explora essa relação entre o que é o humano e aquilo que não é humano na época eles não tinham essa noção do não humano né eles falavam ah é a consciência animal mas aí é um debate que ainda está sendo criado né a partir da leitura do Koyev e aí assim a partir do momento que eu disser que consciência exclusivamente seria humana eu já iria estar entrando num debate né já numa posição negativa junto com essas pessoas que estão dizendo assim ah você está tornando a consciência exclusiva né dos seres humanos inclusive mas tem uns animais que também tem consciência e o Hegel defenderia isso a partir da visão do Koyev mas eu acho que não é interessante a gente explorar isso agora ou não vai que é né mas aí vocês teriam que falar com o professor Marcos para a gente tirar sei lá um dia do grupo de leitura para fazer essa essa exploração da leitura do Koyev sobre o que é consciência humana e não humana alguém tem alguma pergunta se não eu passo para o parágrafo 23 eu queria que você repetir intuição você falou assim a atividade do intelecto mas eu não consegui anotar o restante tá tudo bem a intuição ela é mais ou menos parecida com a representação o que que é a intuição eu tenho um objeto diante de mim e eu não consigo dar conta de identificar o que que é esse objeto e aí eu projeto características nesse objeto que ele ainda não tem eu intuo características nele mas isso é só para poder facilitar o processo de compreensão do objeto mais na frente eu vou descobrir que algumas das características que eu projetei nesse objeto elas existem no objeto e outras características não mas isso aí é um processo que se dá dentro do esquema da lógica a intuição ela se transforma em atividade na doutrina do ser quando o ser e o outro estão em trabalho de negação de si e dando resultado a um algo que a esse trabalho do ser e o outro se negando e o ser se transformando em devir é sempre um trabalho de finito a infinito o finito nega a si mesmo e aí ele dá oferece um outro finito que precisa ser transposto de forma palatina a intuição ela dá isso tem um comentador que é o John Burbett ele é ele trabalha muito a lógica vou botar aqui o nome dele ele trabalha muito os textos da lógica do Hegel e aí ele trata sobre essas figuras intuição representação eu posso inclusive trazer o livro eu não estou com o livro dele na cabeça mas eu poderia trazer o texto dele que ele trata sobre intuição na próxima aula certo ou entregar para o professor Marcos o professor Marcos é disponibilizar para vocês para o e-mail tá bem obrigado de nada Luciano eu que agradeço a pergunta deixa eu voltar lá para o texto 23 enquanto na reflexão e aí a gente sempre está na chave da reflexão enquanto na reflexão tanto vem a luz verdadeira não enquanto na reflexão tanto vem a luz a verdadeira natureza como esse pensar é minha atividade assim também essa natureza é igualmente produto do meu espírito e sem dúvida como sujeito pensante produto de mim segundo minha universalidade simples enquanto eu absolutamente é sente junto a si ou seja de minha liberdade eita tem muita coisa aqui bem ele falou o que é o espírito na verdade ele não falou o que é espírito ele citou o termo espírito aqui o Hegel tá falando da atividade da reflexão essa atividade da reflexão pelo visto ela não pode ser compartilhada se eu penso só eu posso pensar eu não posso pensar por outro certo de certa forma isso aí é até o fundamento da subjetividade da individualidade na era moderna você não pode compartilhar o trabalho do pensar simultâneo ali com outras mentes você só consegue usufruir do trabalho do pensamento você com você mesmo ali naquele momento específico essa assim também essa natureza é igualmente produto do meu espírito quer dizer existe uma atividade de reflexão que não é baseada em si mesma ela é produto de uma atividade de uma outra coisa e essa coisa o Hegel dá nome é espírito e aí esse termo espírito é complicado de definir porque ele tá falando aqui o espírito no nível individual mas normalmente quando o Hegel fala de espírito ele sempre tá falando do espírito numa dimensão uma dimensão que é uma dimensão grupal uma dimensão coletiva uma dimensão transhistórica num primeiro momento de forma muito grosseira o que é o espírito o espírito é o resultado de todo o de todo o movimento da humanidade na aquisição de conhecimento e como esse conhecimento ele é ele é processado pra o aperfeiçoamento dessa humanidade e como ele é legado pras gerações seguintes da humanidade espírito poderia ser considerado esse trabalho inteiro de certa forma dentro da dimensão individual o espírito ele também se vale disso ele se vale de um arquivo que é o arquivo que a humanidade disponibiliza pra ele pra que ele possa com esse arquivo trabalhar reflexões trabalhar atividades de pensamento e a partir dessa atividade de pensamento ele contribui pra que esse conhecimento também seja propagado pra gerações seguintes aí eu falei praticamente o que é o espírito mas o espírito na sua dimensão objetiva mas espírito é essa atividade essa atividade do intelecto humano e ela só pode ser humana pelo menos a partir da leitura que eu fiz do Hegel não dá pra assim mesmo que esse espírito ele tenha uma dimensão que é uma dimensão que contemple Deus em que Deus esteja inserido mas Deus ele não é obrigatoriamente o espírito aqui ele compartilha desse espírito mas ele não é ele não é o agente do espírito quantos do Hegel vai falar do espírito ele sempre está falando do espírito humano como resultado da atividade do intelecto humano essa atividade ela é uma atividade que perpassa a história e ela não é específica de nenhum lugar ela é algo inerente ao ser humano em qualquer época em qualquer lugar aí eu vou ler o comentário pode-se ouvir com frequência a expressão pensar por si como se com isso se dissesse algo de importante de fato pelo outro ninguém pode pensar como tampouco pode comer e beber portanto aquela expressão é um pleonasmo ou seja uma repetição uma ênfase gratuita no pensar reside imediatamente a liberdade por ser a atividade do universal e nisso um relacionar-se consigo abstrato um ser junto a si sem determinação segundo a subjetividade o qual segundo o conteúdo está ao mesmo tempo somente na coisa e nas suas determinações por conseguinte caso se trate de humildade ou modéstia e de orgulho em relação ao filosofar se a humildade ou modéstia consiste em nada de particular atribuir em matéria de propriedade e atividade a sua subjetividade então o filosofar será absorvido ao menos de orgulho já que o pensar segundo o conteúdo só é verdadeiro na medida em que está absorto na coisa e segundo a forma não é um ser ou agir particular do sujeito mas precisamente consiste em que a consciência se comporte como eu abstrato como liberta de toda particularidade de propriedades e estados de outros e só efetue o universal no qual ela é idêntica com todos os indivíduos se Aristóteles exorta a manter-se digno de um tal comportamento conforme o livro primeiro da metafísica a dignidade que a consciência se confere consiste justamente em fazer dissipar-se a opinião e a suposição particular e em deixar a coisa em ou desculpe e em deixar que a coisa domine em si mesmo como a o trecho é grande vamos por partes pode-se pensar com frequência eu volto a ler pode-se pensar com frequência pode-se ouvir com frequência a expressão pensar por si como se com isso se dissesse algo de importante de fato pelo outro ninguém pode pensar como tampouco pode comer e beber e aqui o Hegel fazendo piada portanto aquela expressão é um pleonasmo uma repetição gratuita uma ênfase que não acresce nada no pensar reside imediatamente a liberdade e a liberdade eu já tinha dito para vocês é a verdade da necessidade da necessidade aquela autonomia que a coisa tem em repelir tudo aquilo que a nega tudo aquilo que não a confirma e por ser a atividade do universal lembrando o universal ele é sempre um ponto de partida mas ele não obrigatoriamente é algo completo ele pode estar dependendo da situação esvaziado de características de propriedades e nisso relacionar-se consigo abstrato ele vai dizer que existe uma atividade universal mas essa atividade universal do pensar é um relacionar-se consigo abstrato esvaziado sem determinação segundo a subjetividade o qual segundo o conteúdo está ao mesmo tempo somente na coisa e nas suas determinações aí está vendo o que é o conteúdo o conteúdo é aquilo que tem aquilo que a coisa manifesta em si mesma são determinações quer dizer o conteúdo também tem determinações mas existe uma questão as determinações elas estão no conteúdo mas elas precisam entrar na mente a partir da reflexão a partir da atividade do pensar é isso que faz com que o pensar deixe de ser universal abstrato um junto o que ele fala aqui um ser junto assim sem determinação porque o meu pensar ele só é enriquecido com características a partir do momento em que eu apreendo essas características do objeto o conteúdo desse objeto por conseguinte caso se trate de humildade ou modéstia de orgulho em relação ao filosofar se a humildade ou modéstia consiste em nada de particular atribuir em matéria de propriedade atividade a sua subjetividade então o filosofar será absolvido ao menos de orgulho já que o pensar segundo o conteúdo só é verdadeiro na medida em que está absorto na coisa e segundo a forma não é um ser ou agir particular do sujeito mas precisamente consiste em que a consciência se comporte como eu abstrato como liberta de toda particularidade de propriedades e estados outros o que o Hegel está dizendo aqui essa questão ele está tentando falar em que ponto a atividade de pensar se transforma em uma atividade de filosofar em que ponto pensamento se transforma em filosofia aí ele vai falar pode ser que se a pessoa tiver uma humildade ou modéstia isso não vai somar em nada não vai atribuir nada de particular em matéria de propriedade ou de atividade isso aqui o Hegel está meio que repetindo a postura que ele disse lá no comecinho da enciclopédia quando ele diz assim que ah nós estamos em busca da verdade a verdade é Deus mas a gente não pode ter uma postura de imaginar que Deus está muito longe e a gente não consegue alcançar Deus porque Deus é inatingível ele é puro ele é santo e nós somos vermes aí ele diz assim se a gente tiver uma postura de que a gente é verme a gente nunca vai sair do canto nunca vai sair do lugar então é interessante nós partimos do pressuposto de que nós somos seres finitos ok check Deus é infinito é infinito check também mas que eu como ser infinito posso ter acesso a esse outro ser infinito é porque se eu tiver muita muita modéstia né a atividade do pensar ela não será ela não poderá ser executada e aí ninguém vai sair do lugar e aí é o que o Hegel está dizendo aqui tudo bem você pode refletir né mas esse refletir ele precisa se transformar em uma atividade filosófica tudo bem você pode até dizer assim não eu só quero pensar eu não quero filosofar né é uma escolha do sujeito que pensa mas o Hegel lá no finalzinho vai lembrar do Aristóteles que ele exorta né o indivíduo a manter-se digno de um tal comportamento que comportamento é esse de agir livremente a ponto de transformar uma coisa que está sendo observada em uma questão filosófica uma questão não é uma a coisa né o objeto de estudo em um objeto filosófico e aí eu lembro que a metafísica para o Aristóteles é diferente do que o Hegel está falando de metafísica aqui porque a metafísica é do desse momento histórico que o Hegel está escrevendo a enciclopédia né que é onde nós estamos digamos assim no momento filosófico né do idealismo alemão é houve uma mudança do que fosse metafísica estabelecida estabelecida pelo Francis Wolff que influenciou demais o Kant e aí o Francis Wolff ele estabelecia pelo menos alguns parâmetros nos quais o ser humano ele poderia ter acesso a certas coisas né certos objetos de estudo que não são dados no mundo material ou no mundo concreto e aí o Kant ele meio que vai restringir esses objetos que seria a alma Deus e o mundo era a partir desses objetos de estudo que a metafísica iria se movimentar certo e aí o que o Hegel está falando o Hegel está dizendo que o Aristóteles está exaltando a gente se manter digno de um tal comportamento de transformar o que um objeto de estudo em algo que pode ser estudado pela filosofia a partir do nosso intelecto e essa dignidade que a consciência se confere eu estou lendo não estou tirando da minha cabeça não consiste justamente em fazer de se passe a opinião e a suposição particular e deixar que a coisa domine em si mesma quer dizer o Hegel está dizendo olha a partir do momento em que eu tiver uma postura filosófica eu vou conseguir enxergar que aquilo que eu estava imaginando que poderia ser explicado como simples pensar na verdade é uma questão filosófica em si e aí eu lembro a vocês de que como a gente está no âmbito da lógica e a lógica está no âmbito do conceito e o conceito da conta dos silogismos e que tudo no mundo é um silogismo o Hegel está dizendo que tudo no mundo é uma questão filosófica alguém tem alguma pergunta senão a gente passa para o 24 eu até mandei uma mensagem para você eu fiquei pensando se esse se esse se esse eu absolutamente essente junto a si ao qual Hegel se refere se ele não seria o eu lógico transcendental cartesiano o que você acha? olha tu está me pegando viu porque eu não eu não sei te responder porque assim tem o existe um existe um sujeito em Descartes né que é o eu mas esse eu obrigatoriamente é o eu de Kant eu não sei te responder mas eu posso te fazer Zwen estudar isso aqui e trazer na semana que vem tá certo eu vou ficar te devendo tudo bem não tem problema se alguém tiver inclusive alguma pista né para responder isso aqui pode ficar à vontade de se manifestar Rodrigo você falou em determinidade e você falou também em determinação eu queria saber se são a mesma coisa eu queria perguntar se esse segundo minha universalidade simples universalidade simples peraí só um instantinho Luciano Luciano como é sobre a questão da universalidade simples é o que é o que é essa universalidade tá sim certo a universalidade simples ela é o que eu tinha dito no começo quando o Hegel fala de universal não é algo acabado completo pleno de tudo que ele deveria ter o universal é como se fosse um ponto de partida no mundo esse universal inclusive na forma de silogismos ele é a premissa primeiro primeiro se vem universal depois ele normalmente se particulariza pelo menos tem que ser esse o circuito para que ele se singularize o universal para o Hegel e ele está muito enfático nesse comentário aqui dando essa percepção do que é universal ele é algo abstrato ele é esvaziado e ele precisa ser determinado ele precisa ser preenchido com características o universal de certa forma ele é algo geral só que o geral é algo vago é algo indeterminado o indeterminado precisa se determinar para se particularizar e se singularizar no processo logístico e também nos juízos porque a gente está aqui no âmbito da lógica o universal simples é isso é o universal vago geral o total mas também o esvaziado de sentidos sentidos não de determinações porque sentido aí é outra coisa não sei se eu consegui clicar direitinho determinar determinidade determinidade e determinação são as mesmas coisas não são o professor Marcos inclusive explicou isso na semana passada determinações são as características que um objeto tem certo e o entendimento na chave do Kant segundo a concepção do Hegel muito combativa ao que o Kant tinha falado o entendimento ele tende a fixar as determinações ele tende a fixar essas características das coisas no mundo quando as coisas no mundo elas sempre estão mudando de características porque elas precisam se revelar revelar a si mesmas elas sempre estão em movimento o entendimento ele fixa essas determinações e o que é a determinidade determinidade é uma característica que o objeto tem de possuir determinações de possuir características específicas mas lembrando essas características elas podem definir elas podem ajudar a explicar um objeto num determinado momento mas elas não podem ser fixadas porque a gente tem que lembrar que o Hegel ele está na chave do tempo então as coisas elas mudam com o tempo as coisas elas não se fixam elas sempre estão em constante alteração gente eu acho que a gente vai ler mais um parágrafo e aí eu acho que a gente terminou por hoje o grupo certo nada Luciano tomara que eu tenha me feito entender porque também tem isso eu posso estar explicando aqui e não estou não esteja conseguindo passar a explicação a contento deixa eu ver aqui 24 segundo essas determinações os pensamentos podem ser chamados objetivos entre eles há que contar-se também as formas que primeiro são estudadas na lógica ordinária e costumam ser tomadas unicamente por formas do pensar consciente quer dizer o Hegel está falando aqui não dá para pensar de forma inconsciente né mas um hindu não iria concordar com o Hegel né até porque o deus nossa como é o nome daquele deus aquela divindade que ela está dormindo ou seja ela está inconsciente mas a partir dos pensamentos dela inconsciente o mundo está sendo criado quer dizer isso aqui não funciona na mitologia hindu para o que o Hegel acabou de dizer mas nós não estamos na mitologia hindu então o pensar só pode ser feito de forma consciente a lógica coincide com a metafísica olha só o que ele acabou de dizer a lógica e todos esses desdobramentos que nós tentamos falar sobre os lados lógicos o lado da determinação abstrata o lado especulativo o lado dialético e as doutrinas né ser essência conceito e os juízos e os silogismos coincidem com a metafísica ou seja a partir desse momento né a forma do pensar o que eu entendo como lógico como particularidade singularidade universalidade silogismos juízos esses assuntos eles podem esclarecer pontos da metafísica que são relacionados a como eu disse o que o Kant tinha meio que restrito ao mundo a alma e a Deus a lógica coincide com a metafísica a ciência das coisas aprendidas no pensamento aí o que o Hegel vai dizer que metafísica isso aqui é uma definição viu metafísica ciência das coisas aprendidas no pensamento que passavam por exprimir as essencialidades das coisas bem a lógica trata da verdade a lógica e o que é a verdade a verdade é esse deslindar-se né é o confirmar-se no mundo a lógica trata de exprimir a essencialidade das coisas e agora eu vou pro comentário a relação de formas tais como conceito o juízo o silogismo com outras formas como causalidade etc só podem só se pode demonstrar no interior da lógica mesmo mas previamente é preciso atentar bem que enquanto pensamento enquanto pensamento procura fazer das coisas um conceito esse conceito e por isso também suas formas mais imediatas o juízo e o silogismo não pode consistir em determinações e relações que sejam estranhas e exteriores às coisas a reflexão foi dito acima leva a universal das coisas esse porém é ele mesmo um dos momentos do conceito que haja entendimento e razão no mundo isso diz o mesmo que contém a expressão pensamento objetivo mas essa expressão é incômoda justamente porque pensamento é usado com demasiada frequência só como significando o que pertence ao espírito a consciência e também o objetivo é usado antes de tudo aquilo que não é que não trata do não espiritual não aquilo que trata do não espiritual vamos vamos por partes a relação volta a leitura do comentário a relação de formas tais como conceito juízo silogismo com outras formas como causalidade só se pode demonstrar no interior da lógica mesmo e é isso que o Hegel vai se demorar na pequena lógica mostrando quais são os juízos quais são os silogismos e o conceito lembrando que o conceito ele só vem depois do ser e da essência e o conceito ele concentra ele recebe de acumulado todo aquele movimento que foi operado no ser e na essência mas previamente é preciso atentar bem que enquanto o pensamento procura fazer das coisas um conceito e aí a gente tinha que lembrar o que o o Hegel tinha falado sobre quer dizer ele tinha falado sobre conceito não ele deu uma uma explicação que a gente pode utilizar em outro momento como conceito que é a estrutura constitutiva do objeto o pensamento procura fazer de todas as coisas um conceito ou seja o pensamento ele tenta evidenciar a estrutura constitutiva de todas as coisas que ele ele observa o que é isso não é nada mais nada menos do que o evidenciamento o evidenciar da verdade mas esse conceito e por isso também suas formas mais imediatas o juízo e o silogismo lembrando o que que é o juízo o juízo é a tentativa de transformar uma coisa que se dá no mundo um objeto uma situação uma questão a coisa mesmo a partir de uma estrutura que tenha sujeito cópula e predicado e o silogismo nos seus termos universal particular e singular são formas que põem o juízo na realidade isso para o Hegel são formas imediatas de demonstrar a estrutura constitutiva das coisas e isso não pode consistir em determinações e relações que sejam estranhas exteriores às coisas quer dizer o Hegel está fazendo uma petição de princípio olha se a gente vai utilizar a lógica para poder evidenciar a verdade das coisas o conceito das coisas a gente tem que ter pelo menos o cuidado de fazer com que o resultado dessas operações de juízo e de silogismo deem informações que não sejam estranhas às coisas que a gente está tentando compreender ou seja se a gente está de uma forma muito grosseira se eu estou querendo entender um cavalo o resultado desse trabalho de reflexão não pode dar uma coisa diferente do que não seja um cavalo a reflexão foi dito acima leva ao universal das coisas que universal é esse quer dizer porém ele esse universal é ele mesmo um dos momentos do conceito quer dizer é o que eu estava explicando um minutinho atrás que o universal ele não consegue dar conta da coisa toda ele é só uma uma característica uma característica como premissa algo que ainda está para ser desenvolvido e como ele como universal ele é o geral e ele é a premissa e ele é o inicial ele é esvaziado de determinações e aí o Hegel vai dizer uma outra forma né de explicar o que é algo esvaziado de determinações ele é um dos momentos do conceito ele não é o conceito inteiro que haja entendimento e razão no mundo olha só o que o Hegel está dizendo que haja entendimento que era o que o Kant dizia que seria o ápice do intelecto humano na apreensão desse intelecto em relação ao mundo em que o intelecto se encontrava e a razão que é a razão que dá conta das contradições no mundo que não fixa as determinações das coisas que ela apreende isso mesmo diz que contém a expressão pensamento objetivo mas essa expressão é incômoda quer dizer ela não dá conta de todo o processo em que ela está sendo implicada porque pensamento é usado com demasiada frequência e sempre relacionado ao espírito a consciência e objetivo é usado sempre a uma coisa que é não espiritual quer dizer já existe uma contradição sobre pensamento objetivo existe uma palavra que está relacionada a uma atividade espiritual que é pensamento e existe uma outra palavra que está sendo relacionada a algo que não é espiritual que é o objetivo a questão agora é tentar resolver essa atividade do pensamento que quer dar conta das coisas no mundo mas que infelizmente ela não consegue porque o que está dentro dela que é o universal precisa ser colocado num só momento do conceito porque o conceito precisa se desenvolver mais em universal particular e singular dentro do esquema lógico que utiliza silogismos e juízos mas esse pensamento ele precisa ser resolvido no sentido no sentido de que ele precisa ser afastado dele essa contradição de que ele trata de algo que é espiritual mas que uma vez que ele está lidando com coisas com questões no mundo essas questões no mundo a uma primeira vista a um primeiro momento seriam não espirituais mas aí o Hegel está fazendo uma chamando a atenção de que uma vez que nós estivermos tentando compreender o mundo a partir da lógica obrigatoriamente nós estaremos fazendo metafísica nós estaremos tentando ver coisas que estão no âmbito do não concreto nesse mundo gente se vocês tem alguma pergunta desse último parágrafo alguma consideração alguma crítica alguma observação não é obrigatoriamente ser pergunta não achou que fosse o Brahma eu não sei na hora eu pensei será que é o Brahma que sonha no oceano leitoso do universo e a partir do sonho dele as coisas vão sendo criadas eu não estou me lembrando o nome da divindade hindu não sei se é Shiva gente se vocês não tiverem perguntas a gente pode dar como encerrada esse encontro de hoje quero agradecer a todo mundo a paciência pela leitura lembrando que Hegel é isso mesmo não tem como não tem como ser divertido se alguém conseguir tornar Hegel divertido olha vai assim ser ganhar na loteria vai fazer dinheiro porque até hoje eu ainda não não consegui ver ninguém transformar se Hegel é algo divertido mas vou ficar bebendo a pergunta do Zueni para semana que vem ou para o próximo encontro eu acredito que vai ser semana que vem e obrigado a vocês pelo encontro de hoje eu não sei como é que para a gravação viu Marcos a Carita está dizendo que divertido não sabe mas está muito interessante eu estava pensando aqui também divertido para você mas é muito enriquecedor pois é Luiz Carita obrigado Luiz assim é enriquecedor uma das coisas que eu não sei o que fazem vocês estudarem Hegel uma das coisas que fizeram estudar Hegel é porque praticamente todo mundo na filosofia contemporânea está estudando Hegel aí eu disse assim ah eu vou estudar a fonte pode ser que eu não consiga entender nada e é o que eu acho que eu estou chegando a essa conclusão estudei Hegel Hegel e estou vendo que não andei muito olha gente obrigado obrigado e a gente se vê semana que vem tá bom